E aí, tudo bem? Aqui é o David Arte, bem-vindo a mais uma aula sobre conceitos de design. Nessa aula a gente vai falar sobre um assunto tão importante, tão querido, que é o assunto tipografia. E por que falar de tipografia? Porque a tipografia está em toda parte, ela está em todo lugar. A gente lida com a tipografia a todo momento, então se você vai no supermercado, por exemplo, lá tem muita tipografia, tem nos produtos, tem nas ofertas, tem no caixa, tem toda parte, se você for no supermercado é uma tempestade de tipografia que você vai ver. E também a gente tem tipografia em sinalizações, em placas, em sistemas, ela é importante também para nos orientar e também para se comunicar. Então a gente lida com a tipografia a todo momento e a gente nem percebe. Então, por exemplo, quando você está lá no WhatsApp, mandando sua mensagem, quando você está no Skype, você está lendo um artigo de um blog, você está usando um app, jogando algum game também, lá tem tipografia. Porque a tipografia é essencial para o nosso dia a dia. E mais essencial ainda para a gente que trabalha com comunicação, com design, com criação. E pegando a etimologia da palavra, tipografia vem do grego, tipos, forma, grafim, igual a escrita. A escrita é o sistema que a gente utiliza para expressar graficamente o pensamento humano. E grafia é a tecnologia que a gente usa para registrar um suporte à escrita. Então a escrita é o sistema que a gente utiliza signos para expressar graficamente um suporte ao nosso pensamento, pensamento humano. E a tipografia é a mecanização da escrita, que é feita através de uma tecnologia para reprodução de textos em série. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas antes a gente vai falar um pouco sobre escrita. Então o homem desde os primórdios sempre buscou por meios de se comunicar, de se expressar. E fazia isso através de gestos, desenhos, pinturas, esculturas. E após o desenvolvimento da fala, surgiu a necessidade de criar registros, de preservar a memória, já que a gente infelizmente não tem um HD na cabeça. E a consequência disso foi a invenção da escrita. Então a escrita é um marco importante na história, porque ela demarca a história da pré-história, iniciando assim o registro dos acontecimentos. E a escrita, como eu já disse, é um sistema que utiliza signos para expressar graficamente o que a gente fala, o que a gente pensa em um suporte. Mas não foi só a necessidade de guardar esses registros também, surgiu a necessidade de reproduzir esses registros em série. E daí começa a história da tipografia. Os chineses foram os primeiros a criar um sistema tipográfico, bem antes do pai da tipografia, que é o Gutenberg. Então, claro, os asiáticos sempre na frente. E eles faziam isso através de argila cozida, eles criavam os tipos, né, através de argila cozida, madeira, bronze, e colocavam numa tábua. O nome do cara que inventou isso daí foi Pi Sheng. Eu espero que eu tenha falado o nome do falecido corretamente. Mas foi esse chinesinho aí, esse asiático, que criou um sistema tipográfico aí por volta de 1400 depois de Cristo. Mas o grande inventor da tipografia, o pai da tipografia, como a gente conhece, é o Gutenberg. Então o Gutenberg, lá pelo século XV, ele inventou a tipografia, ele criou uma bíblia de 42 linhas, que foi o primeiro livro impresso na história. Esse livro que era composto por 642 páginas, saiu numa tiragem aproximada de 200 exemplares. E com isso, com essa invenção, com a invenção da tipografia, o Gutenberg mudou o mundo. Por quê? Porque antigamente a cultura, o conhecimento, não era tão acessível como hoje, né. A reprodução de livros, a reprodução de livros ficava exclusivamente para os monges, copistas, ficavam lá nos mosteiros. Então, com essa invenção da tipografia, caiu o monopólio dos mosteiros. E se hoje a gente tem essa informação, até certo ponto excessivo, essa enxurrada de informação que a gente tem, de conhecimento, que a gente pode obter, deve-se muito também a Gutenberg, que com a tipografia conseguiu socializar um pouquinho aí o conhecimento. E agora que a gente já viu um pouquinho sobre a história, a gente vai cair na anatomia da tipografia. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre os grifos, as letras, né. São signos alfabéticos projetados para a reprodução mecânica. E aí a gente cai na família tipográfica. Família tipográfica é um conjunto de caracteres que possuem as mesmas características, independente das suas variações. A gente vai ver mais à frente o que são essas variações, mas saiba que família tipográfica é um conjunto de caracteres que possuem as mesmas características. E aí a gente tem vários tipos de famílias. A gente tem essa daqui que é a mais famosa, uma das mais queridas, que é a Helvética. Helvética, então a gente tem a Helvética, tem a família Aureal, tem a família Times. Então, família tipográfica é isso, é bem simples de entender, né. E aí a gente vai para a fonte. Fonte é o conjunto de grifos que compõem uma família tipográfica. Então, o arquivo que a gente usa no computador, aquilo é considerado uma fonte. E as letras são compostas por um conjunto de elementos. Então, a gente tem vários elementos, a gente tem orelha, junção, espora, espinha, abertura, incisão, barra, perna, haste. E o principal que a gente tem que saber que é a serifa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a serifa, mas serifa é essa perninha aí, esse risquinho que a gente tem nas fontes. Então, por exemplo, uma fonte serifada é a Times, a gente está usando fonte serifada aqui no título. Você pode ver que ela tem essa perninha aí na letra. Então, mais à frente a gente vai ver como funciona e por que ou não usar a serifa. Mas, é importante saber que as letras são compostas por um conjunto de elementos. Ela não é feita assim por acaso, até por isso fonte é caro você comprar uma fonte, até por isso é difícil você construir uma fonte. E você nem precisa saber todos esses elementos de cabeça, mas é importante você saber que não é feito assim por acaso. E que tem todo o estudo por trás de uma fonte. Agora a gente tem as ligaduras. Ligaduras são conexões de dois ou mais caracteres. E o que é essa ligadura? Está vendo essas duas letras? O F e o I? Pois bem, o F tem essa linha ascendente aí que ela vai caindo, né? Porque ela é um pouquinho uma fonte mais humanista. Então, ela tem essa caidinha aí. E a letra I, claro, ela tem o pingo do I. Só que quando você junta as duas letras, o pingo do I mais a ascendente da letra F ficou colado. E isso atrapalha a leitura, a legibilidade. Então, para corrigir isso, criou-se a ligadura. Você não vai encontrar ligadura em todas as fontes. Inclusive, talvez só em fontes bem mais trabalhadas, bem mais feitas, você vai encontrar isso. E também não é toda fonte que precisa disso. Claro que uma fonte mais geométrica, muito provavelmente, não vai precisar disso. São fontes mais humanistas mesmo que precisam disso. Então, é como se você juntasse as duas letras para melhorar a leitura. Continuando aqui na anatomia dos tipos, a gente tem a altura de X, a linha X e a linha base. Então, a linha base é onde as letras são assentadas, ok? Como a gente pode ver aí no exemplo, a linha X é a linha do topo das letras não ascendentes, que são as letras minúsculas ou caixa baixa. e a altura da letra, que é a altura de X, é a distância da linha base até a linha X. Então, a gente tem os ascendentes e os descendentes. E o que são isso? As partes de cima das letras B, D, R, Q, K, L e T, que se estendem acima da altura de X, são consideradas ascendentes. Os descendentes é o contrário. Então, na letra G, J, P, Q, Y, que se estendem abaixo da altura de X. Vocês lembram da altura de X, né? Então, os descendentes ficam abaixo da altura de X, os ascendentes acima da altura de X. E a gente tem a caixa baixa e a caixa alta. Então, caixa baixa são os caracteres minúsculos. E caixa alta são as letras, são os grifos maiúsculos. Portanto, se você for trabalhar em alguma agência, em algum lugar aí, você for em alguma gráfica, vai falar, ah, é caixa baixa ou caixa alta? Você já sabe o que é. Tem uns caras que falam só de metido, tá? Então, de vez, falam, ah, é maiúsculo. Ele fala, não, caixa alta. E muitas vezes nem sabe de onde vem esse termo caixa alta, que derivam daquele processo de impressão antigo, onde as letras maiúsculas ficavam em caixa alta, você pode ver aí na imagem na caixa superior, e as letras minúsculas ficavam na caixa de baixa, então, na caixa baixa. Portanto, esse sistema aí de organização e que os tipógrafos usavam para construir os textos antigamente, é daí que deriva esse termo, esses nomes caixa alta e caixa baixa. Agora, a gente tem o corpo. O corpo é o tamanho do ponto mais alto da linha ascendente até o ponto mais baixo da descendente. Então, a gente pode ver que o corpo se mede do ponto mais alto da fonte, que seria a linha ascendente, ou da letra caixa alta, até o ponto mais baixo, que seria o ponto da ascendente. Tudo isso é o tamanho total, é o corpo da fonte. Diferente da altura de X, diz que a altura de X é somente o tamanho das letras em minúscula, em caixa baixa, sem contar as ascendentes. Então, sem contar essa perninha para cima aí do F, sem contar o pingo do I, e sem contar a haste aí do H, ok? Prosseguindo, a gente tem a Versalete, que é o conjunto de caracteres em maiúscula com altura de minúscula. Então, você pode ver que as letras estão todas aí em maiúscula, só que a altura estão todas na altura de X, né? Então, estão todas na altura das letras minúsculas. Esse efeito você pode usar para algum título, né? É difícil você usar isso em texto corrido, porque deve ficar muito ruim de ler. Mas em título, assim, por exemplo, esse Tiff of Design daria para usar esse tipo de efeito. A gente também tem os numerais. Em numerais, a gente tem alguns estilos, então, o primeiro é o Old Style, que são quando os números, eles ultrapassam a altura de X, seja para cima, seja para baixo. Então, como no exemplo a gente pode ver aí, a letra, o número 3, 4, 5, até o 9, eles ultrapassam a altura de X. Ainda em numerais, a gente tem um outro tipo, que são os numerais que têm o mesmo tamanho de uma caixa alta, então, eles não possuem ascendentes nem descendentes, mas eles têm o mesmo tamanho de uma letra maiúscula. E, por fim, os numerais em small caps. Então, eles não têm ascendentes nem descendentes, e são da mesma altura de X, ok? Ainda em anatomia, a gente tem os eixos. Dependendo do tipo da família, a gente pode ter um eixo humanista, um eixo racionalista, ou sem eixo, tá? Que é aquela coisa mais geométrica. E esse eixo diz respeito à inclinação, principalmente das letras B, C, E, G, O, P e Q. Então, o eixo humanista é um eixo mais oblíquo, que simula, que condiz com a inclinação da escrita manual. Então, se você pegar uma fonte que simula uma escrita manual, ela provavelmente vai ter um eixo humanista e um eixo racionalista, um eixo na vertical, né? E que, no caso, tem mais a ver com as formas neoclássicas e românticas. As formas neoclássicas e românticas, aqui no que se refere aos movimentos artísticos, ok? E o sem eixo é a fonte que a gente usa no computador, ok? Então, por exemplo, a Arial é uma fonte sem eixo. E em peso da fonte, que diz respeito à espessura dos tipos. Então, a gente tem light, médium, roman, bold, black. Tudo isso diz respeito ao peso da fonte. E, além do peso, a gente também tem a postura. A postura se refere à inclinação do eixo das letras. Então, a gente possui uma postura oblíqua, quando os caracteres são inclinados, e a gente tem uma postura regular, quando o eixo é central e é vertical. E, normalmente, esses caracteres oblíquos a gente chama de itálico, né? Mas, na verdade, eles não são itálicos. O nome certo seria oblíquo. Mas, esse nome itálico vem justamente do grifo, né? Francesco Grifo. Então, tem toda uma história por trás desse nome itálico. Na verdade, se a gente tivesse que chamar de itálico, seriam as fontes cursivas, e não as fontes inclinadas, oblíquoas. Mas, a gente usa o termo itálico aí no nosso dia a dia. E, agora, falando sobre classificação tipográfica, as famílias são classificadas de acordo com suas características. Existem vários tipos de categorização tipográfica. Se você pesquisar na internet, tem várias fontes, mas todas praticamente vão em uma direção. Todas têm algumas coisas em comum. E são essas coisas em comum que eu trouxe para essa classificação tipográfica. Então, dentre todas as classificações, elas meio que concordam em alguns sentidos. Então, o primeiro é com serifa. Famílias com serifa, que são aquela perninha que a gente tem na fonte. Você pode ver que todas aí têm essa serifa. E dentre os tipos mais conhecidos com serifa, a gente tem o Times, que foi a família criada para o jornal inglês, The Times of London. A gente mais abaixo tem a Trajan Pro. A gente mais abaixo tem a fonte aí, Trajan Pro. E a Trajan Pro, que deriva da coluna, foi inspirada na coluna de Trajano. Aquela coluna que narra a história e a vitória épica na guerra. Essa coluna romana. E que até o vídeo, se você procurar na internet, tem um vídeo que fala sobre essa fonte e dos filmes, assim, dos cartazes de filme que usam essa fonte. Talvez até por ter esse lado aí histórico de guerra, de vitória, de batalha. Muitos filmes usaram Trajan Pro ou fontes parecidas. E o interessante dessa coluna de Trajano é que primeiro ela contempla todas as letras, né? Lá você encontra todas as letras. E essas serifas que foram criadas, elas tinham uma função na coluna. Porque quando chovia, a intenção era não acumular água na letra que era talhada. Se você procurar coluna de Trajano, você vai ver. Então quando chovia para não acumular água, eles encontraram essa solução que foi inserir essas serifas para a água escorrer. Então a água não ficava acumulada nas letras. E por fim a gente tem a Museu. A Museu que é a fonte serifada do nosso século, né? A fonte serifada mais geométrica. Ela tem um ar mais moderno. Eu até usei ela no meu e-book de HTML. Então ela é uma fonte que é muito usada, muito querida pelos designers. Sem serifa. Fonte sem serifa tem uma função importante na tela. A gente vai ver isso mais para frente. Mas as fontes sem serifas são as fontes de tela basicamente. E a gente tem a Arial que é a clássica que foi criada justamente para isso. A gente tem a Elegante Futura que é uma fonte lá de 1930 na década de 30 final de 20 início de 30 criada por Paul Reiner e é uma fonte bem geométrica. Ela foi inspirada ela é da época da Barraus da escola alemã de design. E por fim a gente tem a Debesch a fonte mais querida por inúmeras pessoas talvez a mais usada no mundo que é a Helvética. A gente também tem o tipo cursivo a fonte cursiva que é aquela fonte que imita a escrita humana que imita a escrita de mão a escrita humana então a gente tem a Lúcida e tem a Great Vides também que é muito usada você vê aí ela em um monte de propaganda e de anúncios a gente tem o tipo fantasia também e o tipo fantasia é um tipo de fonte que o principal objetivo dela é ser uma fonte visual é ser uma fonte de impacto usa pra ver e não pra ler então ela é boa pra títulos pra chamadas mas não é muito boa em texto corrido dentro da classificação a gente também tem o tipo gótica que é o tipo que imita a fonte gótica e a fonte dos monges copistas também então os monges copistas antes da tipografia usavam escreviam desse tipo nesse formato de que ela tem esse ar mais denso mais pesado mais sério até mais medieval agora a gente tem o tipo de embate que são esses tipos que usam símbolos na verdade os caracteres deles são símbolos não são letras e que é claro ele tem a função aqui mais visual ok e agora a gente cai em unidades de medidas unidades de medidas servem para determinar o tamanho do corpo o tamanho da fonte o tamanho das entrelinhas então a gente tem as unidades físicas que a gente tem o ponto tem a paica e tem a polegada então 12 pontos equivale a uma paica que é igual a 4 vírgula aproximadamente 4 vírgula 23 milímetros que é igual a 1 sexto de polegada e por que a gente tem que saber disso porque se você for criar uma peça para impressão você vai usar pontos você não vai usar pixels para impressão ponto é a medida tipográfica estabelecida pelo francês de dó e a gente tem a paica que é uma medida usada aí nos países de língua inglesa como Estados Unidos Inglaterra que corresponde a 1 sexto de polegada que é o que a gente está vendo aí na tela então antigamente as pessoas então antigamente os designers tinham muito mais trabalho nessa questão da unidade você tinha que fazer cálculos usar régua hoje em dia com software a gente não precisa mais ter tanta preocupação mas é bom saber disso e também é bom saber que como a maioria dos programas são dos Estados Unidos então a referência que os programas usam é a paica a gente tem uma outra unidade de medida e essa unidade de medida que a gente está vendo agora na tela que é a pixel então o primeiro pixel seria esse quadrado aqui menor em branco composto por 3 elementos 3 cores que é o RGB que a gente vai ver mais pra frente mas uma unidade pixel pode mudar de tela pra tela e aí que a gente vai falar sobre pixel físico e pixel de referência note nesse exemplo que a gente tem dois tablets de tamanhos praticamente iguais só que eles renderizam de forma diferente o mesmo tamanho de pixel então a gente tem o tamanho físico que seria o tamanho da tela mais a resolução então por exemplo se eu pego duas máquinas do mesmo tamanho só que uma com uma resolução melhor e a outra com uma resolução um pouquinho inferior a com a resolução maior vai usar mais pixels pra renderizar no mesmo tamanho então quando a gente usa a unidade de medida pixel quando a gente trabalha com tipografia pra web a gente tem que testar então você tem que garantir a leitura e o envio da mensagem por maior número de pessoas possível você tem que atingir o maior número de dispositivos possíveis e com isso a gente encerra a primeira parte sobre tipografia eu te vejo na próxima aula um forte abraço e até mais fui eu te vejo